Música Eu já vi que é gente fina Eu não amo esperar a tarde Tô com a minha vida Espere aí o passado Olhe bem pra minha casa Espere aí o passado Olhe bem pra minha vida Espere aí o passado Hoje nas festas da cidade Eu vou jogar o seu lado Eu sei que estou a teu lado Eu sei que estou a teu lado Eu sei que estou a teu lado Já fico bem do ano Eu sei que estou a teu lado Eu sei que estou a teu lado Estás a falar a sério Hoje no céu É o caminho do fim Hoje no céu Eu venho do fim E não consigo E eu venho moco bem no fim Sam natural de Palmeira E agora vivo no fim E vou me dizer porque A minha mulher lá E eu vou me dizer porque Eu vou ser 303 Hoje é que não sei Tanto duro, tanto a você Sou de uma terra melhor Sou de uma terra melhor Que é bem pertinho do mundo Que é bem pertinho do mundo Que vai como o Senhor Que é Maria da Ponte São naturales do mundo São naturales do mundo Que lá não há mais nenhum Que lá não há mais nenhum Não sei aqui se sucesso Do ano 51 Tanto eu toco a você Escuta o meu amigo Tanto eu toco a você Tanto eu toco a você Olhe vai meu meu amigo Que é o som desse dia da igreja Volte dizer outro a mim Volte dizer outro a mim Serão aqui eu toco a mim O meu amigo Tu não me saias do brilho Descante que estou bonito Mas sei que te aguento o brilho Tu ainda és muito novo Tu podia ser meu filho Anda vindo devagar Anda vindo devagar Que eu não te trago a palma Eu não te trago a palma Peguei-se para cantador E eu vi ninguém me enganar Se eu cantasse como algo Nunca saías de cá Eu não te trago a palma É um prazer meu amigo Escuta o teu cabelo a você É um prazer meu amigo É um prazer meu amigo Esta noite a jantar-se estaria E eu estou a cantar por mim Olha se quiseres ser um copo A melhor não Eu vou-te perdoar-te Eu vou-te perdoar-te Para nunca armar-te louco Para nunca armar-te louco Eu vou-te perdoar-te Eu vou-te perdoar-te Já vi que sabe o teu cabelo Eu vou-te perdoar-te Vou-te perdoar-te Vou acabar por aqui Vou acabar por aqui O pai, se for, o cantador Vou um bocado lá fora Que aqui já faz calor O que é isso? O que é isso?